E agora eu vou receber um trio muitíssimo especial, que são o maior sucesso juntas. Três chuchus, né? Ah, tá, imagina. Ah, quem não gosta, eu adoro. Bom, meninas, vocês estão no elenco dos monólogos da vagina, que na verdade é um fenômeno, eu estava falando com vocês agora, que é um grande fenômeno. E eu quero saber dessa história, porque a primeira delas é uma veterana no mundo da teledramaturgia. Como ela é divertida. Ela é cantora, ela é atora, ela é diretora, ela é apaixonada, atora não, atriz, apaixonada, autora também, é apaixonada por música, canta muito, dança tudo, interpretou séries em seriados, tudo, ela fez tudo. Eu me lembro do Desi, que você fez, meu Deus do céu. Tem um Desi Gonçalves que é impagável, dá uma olhada. Eu sou espaçóis, eu gosto de espaço. Sabe que o meu túmulo, por exemplo, é de casal. É um túmulo de casal, é grande, é amplo. Eu até estou pensando em botar dois banquinhos para o pessoal ficar ali conversando, batendo um papo. Não é verdade? Porque, gente, eu não penso na morte. Eu penso na eternidade. Eu devo ao povo aquilo que sou. Eu devo a vocês. Eu não jamais queria morrer sem agradecer a vocês. Tudo que vocês me fizeram. Vocês me deram um nome. Vocês me fizeram. O povo nunca me abandonou. O povo sempre me acompanhou. O povo sempre me prestigiou. O povo sempre me aplaudiu. DDC Gonçalves, a maior marginal do teatro brasileiro. Obrigada. Ah, que bonita. Meia segunda convidada. Jogadora de vôlei, atriz, cantora, bailarina. Apresentou o programa TV Fama ao lado do Nelson Rubens. E ela foi, na verdade, a única brasileira a participar do musical Folie Berger, lá em Las Vegas. É insuportável. Atua no cinema, em vários longas, na TV, estreando em Araponga, na TV Globo e, mais recentemente, em Sexo e as Negas. Friu a parte no trato dele? Ele voltou a estudar? Ah, ele está sem tempo. Tira, pelo menos, o passaporte, Tilde. Eu vou ligar para um despachante que eu conheço. Madalena, eu não vou aceitar essa bolsa. Eu vou fazer o quê na Índia? Vai estudar um dos centros mais importantes de matemática do mundo, Tilde. Só isso. Vai ser obrigada a falar inglês, vai viver em outra cultura, vai ganhar experiência. É só um ano, Tilde. O Adilson que espere. Ele não vai me esperar, Madalena. Ah, então o problema é dele. Ele que solucione. E por fim, eu recebo hoje a atriz, diretora, produtora, teatro, até multifacetada, meu Deus do céu. Super premiada. Já esteve em turnê até no Japão. Ela é insuportada. E tem inúmeras participações no teatro, no cinema, na televisão e novelas, como essa famosa do SBT, as tiquititas. Quero isso, chata me deixa. Meu amor. Oi, meu bem. Eu só queria fazer umas perguntinhas. Tudo bem? Tudo. Então, você... Você gosta da Carolina? Não. Ela não deixa fazer nada que eu quero. Ela é uma chata. Eu acho que eu já vi o suficiente. Eu espero que a senhora entenda que não dá pra levar em consideração o que a menina falou nesse estado. Ela acabou de perder mãe, mas ela não tá bem. Claro, claro. Muito obrigada. Tá aí, ó. Ah, que lindo. Juntas, essas bonitinhas têm muito em comum e motivo de só pra fazer você cair na gargajada. Nós vamos deixar que elas nos contem. Eu recebo Maximiliana Reis, Adriana Alessa, Fafi Siqueira. Obrigado, meus amores. Que alegria estar aqui. A minha, eu vou dizer a quem não goste. Eu não gosto. Faltou uma coisinha ali na minha apresentação. O que foi? Ela é isso, ela é aquilo, ela é apaixonada por isso, ela é apaixonada por isso. Inclusive, ela é apaixonada por mim pra caramba. Por mim e você. Obrigado, meu amor. É o nosso príncipe. Coisa mais... Ah, por favor. O príncipe tá com 70 anos, três netos. Ah, e aí que é melhor. E aí que é o nosso príncipe. Ah, você vê que coisa boa. Que coisa boa, você vai ver. Menino, vocês estão no elenco dos monólogos da vagina que completa 15 anos de sucesso absoluto. Eu acho isso uma coisa de fenômeno mesmo. Num país que não tem inclinação pra cultura. Não tem, tem. É que não é prioridade nunca de governo nenhum. Mas, e essa peça, na verdade, a original, ela foi escrita pela Ivy Ensor, né? Que é... Que é uma americana. E, de repente, a partir de mais de 200 depoimentos... Olha que eu li o relatório Wright. Eu fui obrigado a ler. Eu convivia com o universo feminino. Era pai com guarda de filhos e tal. Eu li o relatório Wright e aprendi um pouco. Dessa comunidade da qual eu, embora sendo homem, faço parte. Ou seja, minha visão de mundo é absolutamente feminina. Gosto muito de mulher. E, na verdade, em todo o mundo, essas 200 mulheres não estiveram só nos Estados Unidos, né? E nela há essa libertação encantada da mulher com relação à sua própria sexualidade. É exatamente isso? É. É, o espetáculo em si, ele tem 12 esquetes, né? Então, ele passa por um universo bem amplo de todos os conflitos que a mulher sofreu e ainda sofre, acho que, hoje em dia. Então, o monólogo Zavagena, ele quebrou alguns tabus, né? E ele abre a cabeça da mulher, porque todo mundo, acho que, quem não assistiu ainda, pensa que pode ser alguma coisa pejorativa. Eu pegava, achei. Abre a cabeça da mulher, do homem, do adolescente. Exatamente. Porque vai, desde a criancinha até, assim, as criancinhas. Primeira menstruação, o que pensa sobre o relacionamento dos pais, a informação que vê dos pais, o que vai trazer para a vida, né? Relacionamento, é muito interessante. É, não, e as pessoas se divertem e, ao mesmo tempo, analisam, se identificam e se emocionam, né? Porque tem, tem para vários... Assim, vão, as pessoas, às vezes, vão, ah, gostou, não, já é a terceira vez que eu vi. Porque ensina, assim, ser didática. Claro. É uma coisa que ensina, você sabe que a gente, agora, não é só mais uma peça. Os monólogos da vagina passou a ser uma das maiores ONGs do planeta. Muito obrigada. É. Uma das maiores ONGs do planeta em defesa... Da mulher. Da mulher. Os maus-tratos, essa coisa toda. E se transformou nisso agora. São 213 países que já estão acoplados com a IVE. Sim. E que estão fazendo isso, levando as suas leis, Marias da Penha, né? Sim. Cada um tem. Que esteve, inclusive, aqui, Marias da Penha. Ela esteve aqui no programa. Ai, jura? Esteve aqui. Esteve aqui. Foi uma entrevista bastante emocionante. Olha. O problema é que elas estão muito longe daqui. Estão na Avenida Paulista, número 96. Aqui no primeiro andar. Ou seja, no Teatro Gazeta. O horário eu acho maravilhoso. Porque é sexta às 23h45. Ou seja, 15h para a meia-noite. E sábados às 18h. Então, é sextas e sábados. Você sabe onde fica o endereço mais emblemático da nossa cidade, Paulista 900? Se quiser, pega o site, solta na estação Trianon, Trianon do metrô, já está. É isso aí. Bom, falando nisso, independente da idade da mulher, vocês acham que ela está mais satisfeita em relação à vida sexual que ela leva hoje em dia? Eu acho que existem mais informações. Eu acho que para a mulher buscar a sua autoestima. Então, eu acho que ela está mais informada, está mais calçada, né? E mais sem vergonha também. Mas sem vergonha, isso é... Sem vergonha no bom sentido. Claro, é isso que eu ia dizer. Exatamente. Eu queria que fosse assim, eu queria que você fizesse assim. Claro, claro. Eu vou agora falar sobre isso. Exato. Quando se falava sobre isso, a mulher era margina. Era marginal a mulher. Era marginal, exatamente. No popular piranha. Exatamente, exatamente. Eu concordo, eu concordo. Tanto que eu chamo a Kika de sem vergonha. Ah, é uma delícia. Safado, safado. Se você está de mal com a vida hoje, então coloca a sua melhor roupa, vai no cabeleireiro, faz o seu cabelo, faz uma maquiagem. Claro, claro. E é interessante, né? Tudo em relação com a autoestima, né? É. Porque na sociedade existem homens que desqualificam as mulheres, existem mulheres que se desqualificam também e de situações que vêm do aprendizado, né? Agora, eu, como homem, ninguém está ouvindo a gente perguntar para vocês. Eu tenho ouvido muito, por parte de amigas minhas, o seguinte. Ou não tem homem no mercado, ou se tem, não faz bem feito. É verdade, não tem homem no mercado, não? É, percentualmente, me parece que São Paulo tem 56% de homens e 46% de mulheres. Não, é o inverso, perdão, é o inverso. Então, está faltando, homem no mercado. Está faltando mesmo, né? Está faltando. Mas eu penso também que são as relações humanas, né? As pessoas estão muito imediatistas. Sim. E aí fica complicado. É mais fácil você pegar numa taça, pegar no corpo de alguém, sem entender absolutamente nada sobre aquele universo, sobre aquela alma. E fica delicado. Como é que você vai realmente conhecer um outro universo? Principalmente o universo feminino, que é complexo. Ai, vocês mulheres são esquisitas, estranhas. Somos sim, somos mulheres. No entanto, cada mulher tem o seu universo, a sua história, o seu mundo. Cada uma é uma historinha maravilhosa e linda. Claro. Todas somos lindas, maravilhosas como somos, né? Eu acho que essa coisa de falta de homem, eu acho que está faltando homem igual a galerinha dos anos 60, 70, que chegava e falava, e fazia. Você era um garoto dos anos 60. Nosso príncipe está aí. Dos anos 60 era absurdo. Então, está aqui. Aqui, olha. Aqui, olha. Olha este homem dos anos 60. Olha aqui, só para vocês verem. Ai, Deus meu. Era uma coisa, era ele aqui, a Alain Delon, mais do mundo era o Ronivon e o Alain Delon. Ai, Deus meu. Não, estou falando sério, estou brincando, não estou falando sério. E ela não terminou, ela está dizendo assim, o príncipe que podia ser rei. E ele pode ser rei. Virou best-seller, eu gostaria muito de ter alguma injunção nesse livro. É muito bom. É uma biografia, foi feita uma biografia jornalística. É muito bom, é divertido, é... Que o Luiz Fimentel e o Antônio Guerreiro fizeram, mas isso, eu não tenho nenhuma participação aí de nada. E os depoimentos que eu fiz são um micro. Gente, olha isso. Ah, coitado do tio Rony. Que homem é esse? Bom... Mas o que eu mantenho em relação a isso é que apesar dessa estética maravilhosa dos anos 60, que a Fafi está dizendo também, existe uma outra situação que até hoje se mantém. Eu estive ali lá na nossa sala de espera e falava, ai gente, o príncipe! É o meu príncipe, pelos valores que existem. As pessoas estão perdendo os valores. Estão perdendo. Estão passando por cima. Estão perdendo a gentileza. A gente, exatamente. A delicadeza. Exatamente. A delicadeza. A delicadeza. Jamais me olharia no espelho se vocês, qualquer uma de vocês ou qualquer mulher, pegasse no amassamento. De carro, de casa, de onde for. Eu não entendo como você não pode... Isso é uma coisa tão simples, gente. Você abrir uma porta, não existe mais isso. E a emblemática também é significativa. E se você faz isso, claro, eu tenho essa metáfora dentro de mim também. Agora, se você faz isso, ou se você é coberto de alguma gentileza, você pode ser acusado de estar tendo um assédio. É, porque houve também essa invasão da liberdade tão grande também da mulher, né, que se divulgou tanto, que aí misturam-se as coisas, né. Então, também o homem, ele se libertou de alguns compromissos. Então, tipo, né, agora é a sair ou ficar... O negócio de dividir conta em restaurante, gente... Não, eu tô fora, eu tô fora. Olha, eu paguei muita conta. Dividi muita conta. Não, não. Não. Agora, e as mulheres que bancam a sua opinião? Vou explicar. As mulheres que bancam a opinião, como a Fafi falou, pegar o gancho dela. Não quero assim, quero assado. Elas sofrem preconceito, vocês acham? Eu acho que sim. Sofre, só. Sofre preconceito, inclusive, na hora da trança, do sexo. Né, eu já tive gente que falou pra mim, não põe a mão na minha bunda? Era um homem. Era um homem. Como não? Pode pôr a mão onde quiser, irmão. Poxa, meu, mas o que você tem de mais bonito? Ah, é? Eu vou embora agora. Socorro. Entendeu? É, é engraçado isso. Não, é, olha lá, nosso gênio do Travessorino. É verdade, é verdade. Você tá ali, quatro paredes, quatro paredes. Aí você vai, faz carinho, sem querer, a mão vai lá. Pô, não põe a mão na minha bunda. Eu falei, machismo assim? Ah, é? Então tá bom, eu vou embora. Fica você e sua bunda aí. É isso mesmo. Tem um dos monólogos, né, a Eve Ensler, que ela é uma terapeuta que tá ensinando as mulheres, né, pra que as mulheres se conheçam, se observem, observem o próprio corpo, pra que entendam o que elas estão sentindo. E é delicado. Quando você começa a se conhecer, aí você respeitosamente fala pro seu companheiro, achando que será um companheiro, né, olha, o caminho não é aqui, o caminho é ali. E de repente, obrigada, querido, de repente você leva uma bronca. A mulher que não se autoconhece, não sabe nada mesmo. Ela tem que se conhecer, o corpo dela, tem que tocar o corpo dela, tem que saber tudo. Não é sujo, não é nada disso. Isso que é importante no que você falou do símbolo, né, é aí que entra o cavaleiro, que abre a porta, que desvenda, né, esse outro universo pra ela. Porque geralmente os meninos, né, eles se desenvolvem de uma forma tardia, mas as mulheres... Eu vou dizer uma coisa, que não é falácia, não é nada, seria até uma injunção contra o meu próprio gênero. O homem tem uma brutal necessidade de autoafirmação, todos nós sabemos disso. Muito bem. É assim, eles inventam histórias mirabolantes, tá, eu saio com ela e tal, mas nada disso, não sei o que, nem saiu coisa nenhuma, nem saiu pra um jantazinho. Se dá um beijo na testa, diz que deu um beijo na boca. Pegou, é. Eu peguei, peguei, peguei. Peguei fulano. Aí sabe o que acontece? Porque ele tem a necessidade de afirmação, ele chega pra... Não tá com nada, nem chegou perto. Ou então, peguei. Peguei aquela, peguei a outra, né. A namorada dele, a mulher dele, já andou com o bairro, mas nem a melhor amiga fica sabendo, porque ela não precisa disso. Sabe, esse tipo de coisa que me incomoda, essa bobagem. É um trouxa, porque ele chega e diz assim, ganhei aquela, ganhei. Os troféus, né, é, são... Não, porque na natureza, da forma mais simples da natureza, quem escolhe o macho é a fêmea. É assim, Fafi, vê se não é isso aqui. Você faz assim pro cara, ó. Acabou! Foi só isso. Deu a sua olhadinha? É verdade. Você ganhou o cara, ele acha que não, ele que tá ganhando você. Eu vou dizer uma coisa, eu devo estar com vocês, não sei se... Agora, nessa sexta, mas na outra seguramente eu vou estar lá, porque não é possível, porque eu não vou ver um sucesso de 15 anos, não é, eu? 15 anos? E falando das bodas de 15 anos, parabéns pelos 10 anos. Salve, salve. São 15 anos, monólogos. Ai, 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 aqui está. Tomarão, você não vai tomar vinho, você não tá bebendo, né? Salve. Salve, salve. Saúde, saúde, olha, vou dizer uma coisa. Muito obrigado por estarem comigo. Parabéns, nem tudo está perdido. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim, sim.